Quer contratar o jogador mais cobiçado do jogo sem acabar com seu GP, sem ficar sofrendo no leilão? Ah, aqui eu te mostro, com menos de 100.000K você contrata ele. Quem? Quem que você contrata com menos de 100.000K? Vem cá, vem ver, vem aqui, ó. Haaland, você vai contratar ele com menos de 100.000GP e eu te mostro como. Fica aí até o fim do vídeo pra ver como que fica ele no nível máximo. E vamos contratar, segue a gente, vamos lá, se inscreve. Quer ser um designer, aprender a criar logotipos, vídeos e animações? Manter seu YouTube atrativo, turbinar seu Instagram, acerce o curso Design Canva, mais 100 vídeo-aulas. Preço promocional de R$149,90 por R$79,90 em 8 vezes, link na descrição. E aí galera, aqui é o DVD, vamos a combinação do jogador mais cobiçado do jogo. Mas aqui a gente vai ter que adotar uma estratégia diferente, porque não dá pra pagar 400.000GP no olheiro da Noruega, né? Então a gente vai pra uma combinação um pouquinho menos específica, onde sai dois jogadores básicos junto, mas a gente gasta bem menos, cara, nos 100.000GP a gente consegue, quer ver? Vamos lá, nível 5, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar ali o olheiro. Olheiro, olheiro, cadê, 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 aqui? Acima, jogador livre. Jogador livre, né? A gente vai precisar desse olheiro, esse aí vai não ter, como é nível 5, vamos pegar o jogador mais cobiçado do PS, olha lá. Vamos lá, valor médio, tá em 92.000, mas se você for ver mesmo, tá ali entre, vai na casa dos 30.000. Teve um maluco pagou 78 ali, deve ter sido eu pra variar, mas ali ó, 26, 30, 10, 30.000 dá. Então, vamos lá, agora a gente vai pegar mais um olheiro, a gente vai fazer uma combinação um pouquinho menos específica, a gente vai gastar muito pouco GP, vai tirar o cara que tá sendo cobiçado por todos os grandes da Europa. Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, todo mundo quer o menino. Lá, finalização, nível 5, vamos ver quanto que tá o finalização nível 5. Finalização nível 5, vamos lá, vamos ver quanto que tá. Opa, vamos lá, lance médio 81, mais os últimos 3, 4 lances, todos abaixo ali de 26.000. Então, vamos por 25, vai. 30.000 mais 25, 55.000 por enquanto. Por enquanto, pra tirar o jogador mais cobiçado do jogo. Ele, o menino. Haaland, vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui o último olheiro. Toque de calcanhar nível 5, olha lá. A gente tem uma combinação um pouquinho menos específica, tem dois jogadores básicos ali, mas você pode comprar só o toque de calcanhar de nível 2 e 3 pra poder tirar eles, o resto você consegue nos olheiros free. E você já consegue o Haaland com essa combinação. Vamos ver quanto que tá o toque de calcanhar nível 5. Opa, que isso? Menos de 10.000 você consegue, rapaz. Olha lá, lance médio 69, mais os últimos lances, todos abaixo de 10.000. Então, vamos lá. 55, 30 mais 25, mais 10. 65.000. Aí o pessoal paga 400.000. No olheiro da Noruega. Ih, cara, facinho você vai conseguir tirar o Haaland. Você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Olha lá. Pontuação do menino. Evolui pra caramba. Olha lá, ele vai do nível 1 a 47. 1,94 de altura. Finalização monstro ali inicial. Em 91, vamos ver depois como é que ele fica no máximo. Olha, tem um bom speed, tem a força no chute, uma pancada, tem impulsão. Menino é craque. Vamos ver lá como é que ele fica no nível máximo. Quanto que chega de overall. Vamos ver, vamos ver. 96 de overall. Finalização 98. Speed 98. Força no chute em 99. Além de tudo, o menino é agressivo. Segura lá. Se inscreve no canal. Dá aquele like. Dá aquela ajuda. Se inscreve aí. Valeu, galera. Aqui foi o DVD com mais uma super combinação.